Você sabia que as pessoas idosas têm direito à pensão alimentícia? As pessoas idosas, em situação de dificuldade financeira, têm direito de pedir pensão alimentícia em relação aos familiares. O entendimento que prevalece é de que os idosos podem pedir de qualquer um na linha reta ascendente, ou seja, pais, avós, filhos, netos, bisnetos e aí por diante, na linha colateral até o segundo grau, ou seja, dos irmãos. Essa obrigação alimentar é solidária, de modo que o idoso pode pedir de um ou de alguns, sem que seja necessário observar uma ordem de preferência. A fixação da pensão alimentícia vai ser decidida com base no trinômio, capacidade de quem vai pagar, necessidade de quem vai receber e razoabilidade. Assim, aquele familiar que puder contribuir mais terá uma responsabilidade maior, assim como aquele idoso que tiver maiores dificuldades vai demandar uma contribuição maior. Os acordos relativos a alimentos poderão ser celebrados perante o promotor de justiça ou o próprio defensor público, e uma vez referendados, passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil. Para maiores informações, busque a Defensoria Pública mais próxima da sua residência. Música Música Música